Olá galera beleza aqui quem falei falei de busca game o mestre do mago do retroar que hoje eu vou ensinar a vocês a configurar Neo Geo primeiro passo a Bios tem que estar dentro da pasta system isso vou fazer a primeira escaneamento para não esticar o vídeo beleza só vou explicar uma coisa para vocês em configurações em diretório explorar arquivo ver se suas pastas de rom tá nas suas unidades ela o meu tá ali todas as pecs rom tudo bem todos os seus pecs tem que estar lá dentro não pode estar solta cada uma tem que estar dentro da sua pasta vamos lá eles vem aqui analisar manual tá vendo que quando você configura lá quando você vem aqui ó analisar manual e clica aqui ó ela já vai aparecer todos os meus jogos tá todos os pecs de rom então a gente vão começar com Neo Geo arcade clique no arcade é muito fácil isso aqui ó analisar diretório só isso que vocês vão fazer agora aqui no core eu vou até voltar aqui ó nome do sistema fba new arcade games tá é o sistema que vai rodar fb new arcade games beleza o nome do sistema o nome do núcleo o arcade farnbunny new beleza analisar recursivo ela vai estar ligada vocês desligada você liga analisar dentro do arquivo também ela vai estar desligada você liga a database vou até tirar aqui ó database vocês vão clicar vão dentro da pasta arcade todo o pé que tem sua database dentro beleza clique arcade o database selecionei ela pronto só isso inicializar análise vamos aguardar ele concluir ele vai criar um núcleo ali correto para todos os jogos tá a beleza carregou agora vocês volta com o menu do retroarch aqui menu principal atualizações de download vocês vão clicar atualizar miniatura de lista de reprodução vocês vão clicar vai aparecer o corre que você acabou de escanear é só você clicar ele vai começar a baixar as capas tudo bem conforme que eu já tenho as capas eles já vão aparecer aqui ó tá vendo já tá pronto para jogar online né tudo bem tá tudo aí ó é tudo certinho e configurada eu vou mostrar uma lista aqui para vocês a lista é muito grande mas vou mostrar um pouquinho aqui ó algumas não vai ter capa porque não tem no servidor tá mas todas as montam funcionando aqui ó tá eu baixei poucas capas só para mostrar o início ó tudo isso daqui de jogo vou até segurar aqui para você ver tem nome e o Neo Geo tudo junto eu converti todos os jogos aqui para jogar online ó tem que ser o mesmo pack de ROM não adianta você baixar pack de outro site não que não vai funcionar acabou beleza então tá aí configurada FB new arcade games tá quem puder se inscrever deixar aquele like para fortalecer e compartilhar eu agradeço muito na descrição embaixo temos o discórdia só entrar lá e tirar todas as dúvidas tá e tem o link também dos canais parceiro e quem puder se inscrever deixar o like para fortalecer eu agradeço vocês Beleza valeu galera tamo junto fui Tchau 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 Tchau